Muita gente me pergunta como é que eu faço para fazer o esboço dos meus desenhos realistas. Pra quem não sabe o que é esboço, é as linhas que eu faço antes da pintura. No caso, a base de um desenho. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer esboço de desenho realista. Vamos pro vídeo. E os materiais que eu costumo usar é papel, régua, lápis e borracha. Você vai precisar desses, basicamente. Você vai pegar sua régua e vai botar na parte de cima do papel. Você vai fazer pontinhos de 1 cm. Depois que você terminar, você vai pra outra parte do papel. Vai fazer a mesma coisa. Agora que você já fez os pontinhos, você vai pegar sua régua e vai ligar ponto a outro. Como eu estou mostrando no vídeo. E vai fazer uma linha. E você vai fazer isso com todos os pontos, ligando um a outro. Agora você vai repetir esse mesmo processo. Só que em vez de fazer na vertical, você vai virar o seu papel e vai fazer na horizontal. Tanto os pontinhos como as linhas. E aí você vai perceber que está se formando quadradinhos. E aí esses quadrados se chamam gris. Depois você vai entrar em um aplicativo, pegar sua foto de referência e quadricular ela toda nesse aplicativo. Depois é só você desenhar. Se você não conseguiu entender alguma coisa, assiste de novo o vídeo ou coloque nos comentários.